Aí o Paulinho faz a bola chegar da esquerda para o Willian, condição legal para o Diego defender. No primeiro grande momento do Corinthians, no pé direito do atacante o Willian, no pé esquerdo na defesa do goleiro Diego. Danilo trabalha com o Alex, Alex do Jorge Henrique, um bolão para o Paulinho, bandeira pegou a posição de impedimento. O bandeira que corre por lá é o Marco Antônio Martins e ele errou muito, Miller. Não estava impedido, o zagueiro do Ceará dava condição para ele aqui no meio, ele estava em posição legal. Jorge Henrique, Danilo faz ali a parede, um bolão para o Paulinho, pé direito, arrisca para o gol! Gol! Gol do Corinthians! Paulinho, número 8! Tabelinha feita, Danilo faz a função de pivô, rola para o Paulinho por todos os ângulos para você curtir. Um para o Corinthians, Paulinho, zero o Ceará. Ficaram nas dúvidas os zagueiros do Corinthians, vem o Osvaldo! Gol do Ceará! Osvaldo, número 11! O torcedor cearense comemora muito no toque de cabeça do Heleno, do Heleno. Aí ele ficaram nas dúvidas os dois zagueiros, chegou bem o Osvaldo de pé direito. Um para o Ceará, um Corinthians aqui do Pacaembu. Alex adiantou de pé esquerdo, uma bomba! Gol do Ceará, um gol do Ceará, um gol do Ceará, um gol do Ceará! Corinthians, dois, Ceará, um! Que golaço do camisa 12 do Corinthians! Danilo, Danilo cruzamento para o Jorge Henrique de cabeça! O Jorge Henrique perdeu! O Jorge Henrique entrou no gol! A bola não! O Ramon vai tentar de pé esquerdo, uma bomba! O Diego! Quase, quase aceitou! Chega na área, Roger, sempre bom de cabeça. Engidio vem, bola para a área, vai lá em cima, Júlio César! Põe a bola para escanteio! Bola complicada para o goleiro! Quem tem um ataque é o boiadeiro, toca a bola de cabeça, Júlio César! Aí o rebote, vem embora na área, de novo Júlio César! Aí o Helder, passa Alex, o Helder faz a jogada, pé esquerdo, vem cruzamento, vem para o Lee! Edson, defesaça do goleiro, o Diego! Vem um rebote, Diego de novo, o Diego! Egidio vai tentar para o gol, arriscou para o gol, vem desvio! O Bandeira pegou, impedimento! O Wagner Mancini se lamenta! Egidio tem cobrança, ele escanteio, vem embora na área! Olha o toque de cabeça, Júlio César! Gol do Ceará! Rudinei, número 8! Por todos os ângulos para você curtir o gol do Rudinei! Na cobrança de escanteio do Egidio, o toque de cabeça e o rebote do número 8 do Rudinei! Livre de marcação! 39 minutos desse segundo tempo, empata o time cearense! Rudinei, 2 Ceará, 2 Corinthians no Pacaembu! Vem Emerson, desce para a esquerda, vem cruzamento para o Lee! Edson passou por ele! Música Música Tchau, tchau